Finalzinho aqui da carreira de número 186, e eu vou aqui virar o meu trabalho, e vou dar início à carreira de número 187. Volto no segundo ponto, trabalhando aqui um ponto baixíssimo, e vou trabalhar para cada ponto de base um ponto baixíssimo, aqui no quinto ponto, no sexto ponto, e por último, no sétimo ponto, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, espaço de duas correntinhas, dois pontos altos, no próximo ponto, um ponto alto, eu vou trabalhar aqui, são sete pontos altos, eu tenho aqui cinco, eu tenho seis, e por último, eu tenho aqui, são sete pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer aqui, são dez quadrados vazios. Então, trabalhei meus dez quadrados vazios, eu vou no próximo ponto e faço um ponto alto, sobre o próximo ponto também, eu vou fazer aqui, são dez pontos altos. E vou fazer aqui, um, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. Vou fazer sete pontos altos, eu tenho dois, tenho três, quatro, tenho aqui cinco, tenho seis, e por último aqui, eu tenho sete pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. E aqui, vou fazer ponto alto sobre ponto alto, são sete pontos altos. E vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, eu sigo aqui, eu vou trabalhar um total de vinte e oito pontos altos. Trabalhei aqui, vinte e oito pontos altos, eu vou fazer uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou fazer aqui, quatro pontos altos, eu tenho aqui, dois, eu tenho três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, pulo aqui, dois pontos de base, no terceiro, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, um total de sete pontos altos. Trabalhei aqui, sete pontos altos, eu finalizei mais uma carreira. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho e dar início à carreira de número cento e oitenta e oito. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui, são sete pontos altos. Eu tenho três, tenho quatro, tenho aqui cinco, eu tenho seis, e por último, eu tenho aqui, são sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Novamente, uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, trabalho um ponto alto. Vou fazer aqui, são quatro quadrados vazios. E eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto também. E aqui, eu vou trabalhar aqui, um total de dezesseis pontos altos. E vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, sete pontos altos. Eu tenho dois, tenho três, quatro, tenho aqui, cinco, tenho seis, e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, vou aqui, pular dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou trabalhar quatro pontos altos. Eu tenho aqui, dois, eu tenho três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui, são dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Vou fazer aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois, tenho três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, pulo aqui, dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, sete pontos altos. Eu tenho dois, tenho aqui três, tenho quatro, cinco, tenho seis, e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, são nove quadrados vazios. Eu vou fazer aqui, são sete pontos altos. Eu tenho aqui, dois, tenho três, tenho aqui, quatro, cinco, tenho seis, e por último aqui, eu tenho sete pontos altos. Eu finalizei mais uma carreira. Vou aqui, virar o meu trabalho. Vou dar início à carreira de número cento e oitenta e nove. Volto no segundo ponto, com um ponto baixíssimo. No próximo ponto também, eu trabalho aqui para cada ponto de base, um ponto baixíssimo. No quinto ponto. No sexto, e por último, no sétimo ponto também, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, uma, duas, três correntinhas. Eu vou trabalhar aqui, sete pontos altos. Eu tenho dois, tenho três, quatro, eu tenho aqui cinco, eu tenho seis, e sete pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, trabalho um ponto alto. E aqui, vou trabalhar seis quadrados vazios. Eu vou, espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, sete pontos altos. Eu tenho aqui, cinco, seis, e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, pulo aqui, dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer aqui, são dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. E vou trabalhar aqui, sete pontos altos. Eu tenho dois, tenho três, quatro, tenho cinco, seis, e sete pontos altos. Vou trabalhar uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Vou fazer, novamente, uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. E aqui, trabalho quatro pontos altos. Eu tenho aqui, dois, três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo aqui, dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Vou fazer aqui, quatro quadrados vazios. Eu vou, no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto, também, eu vou trabalhar aqui, são treze pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui, sete pontos altos. Eu tenho dois, três, tenho aqui, quatro, cinco, tenho seis, e por último, eu tenho sete pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho e dar início à carreira de número 190. Vou, no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto, e vou fazer aqui, sete pontos altos. Eu tenho aqui, três, tenho quatro, tenho aqui, cinco, seis, e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui, onze quadrados vazios. Eu vou, no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Vou fazer aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois, três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, novamente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou aqui, pular dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto. No próximo ponto também, eu sigo aqui, eu vou trabalhar aqui, um total de vinte e oito pontos altos. Trabalhei aqui, os meus vinte e oito pontos altos, e eu vou fazer uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, e no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, novamente, aqui, sobre o próximo ponto, um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar, são sete pontos altos. E eu vou aqui virar o meu trabalho e vou dar início à carreira de número 191. Vou voltar no segundo ponto, trabalhando aqui um ponto baixíssimo. E faço para cada ponto de base um ponto baixíssimo. Aqui no sexto ponto e no sétimo ponto um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, espaço aqui de duas correntinhas. Eu trabalho, são dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer sete pontos altos. Tenho cinco, eu tenho aqui seis e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. Eu vou aqui no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. E eu faço aqui, são treze quadrados vazios. Eu vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho dois, três e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Vou fazer aqui quatro pontos altos. Eu tenho dois. Tenho aqui três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Espaço de duas correntinhas. Dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são seis quadrados vazios. Eu vou fazer, são sete pontos altos. Eu tenho aqui dois. Tenho aqui três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Dar início a carreira de número cento e noventa e dois. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. E vou fazer aqui, sete pontos com as correntinhas. E eu tenho três. Quatro. Tenho aqui, cinco. Seis. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui, cinco quadrados vazios. E vou fazer aqui, são sete pontos altos. Eu tenho aqui, dois. Tenho três. Quatro. Cinco. E sete pontos altos. Vou trabalhar aqui, uma, duas correntinhas. E eu pulo dois pontos de base. No terceiro, faço um ponto alto. Vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho aqui, dois. Tenho três. E quatro pontos altos. Vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer quatro pontos altos. Tenho aqui, dois. Três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, eu trabalho o terceiro bloquinho com quatro pontos altos. Eu tenho dois. Tenho três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho dois. Tenho aqui, três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas e um ponto alto. Eu vou fazer aqui, são nove quadrados vazios. Eu vou, no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Eu vou fazer sete pontos altos. Eu tenho três, quatro. Tenho aqui, cinco. Tenho seis. E por último aqui, eu tenho sete pontos altos. E finalizei assim, mais uma carreira. Vou aqui, virar o meu trabalho. Dar início à carreira de número 193. Volto no segundo ponto, com um ponto baixíssimo. Vou fazendo para cada ponto de base, um ponto baixíssimo. Eu pego sempre duas alcinhas. Aqui no sexto ponto. E também no sétimo ponto, um ponto baixíssimo. Vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. E eu vou fazer aqui, são sete pontos altos. Eu tenho aqui, dois, três, quatro, tenho aqui, cinco, seis, e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, sobre o próximo ponto, um ponto alto. Novamente, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Vou fazer aqui, oito quadrados vazios. E vou, espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui, são dez pontos altos. E vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Vou fazer quatro pontos altos. Eu tenho dois, três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Pulo aqui, dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são sete pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, quatro pontos altos. Eu tenho dois, três, e quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Eu trabalhei aqui, três quadrados vazios. Vou fazer sete pontos altos. Eu tenho dois, três, tenho aqui quatro, cinco, eu tenho seis e sete pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Dar início à carreira de número 194. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, ponto alto sobre ponto alto. Sete pontos altos. Então, trabalhei aqui, sete pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. No próximo ponto, faço um ponto alto. Novamente, uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E aqui, eu vou fazer um total de dez pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. No terceiro, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto alto. Espaço de duas correntinhas. Eu trabalho aqui, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer aqui, são dezesseis pontos altos. Eu vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Novamente, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, são sete quadrados vazios. Eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto também. E aqui, vou fazer, são sete pontos altos. Trabalhei sete pontos altos e finalizei, assim, mais uma carreira. Eu vou aqui, virar o meu trabalho e dar início à carreira de número 195. Volto no segundo ponto, pegando duas alcinhas e trabalhando um ponto baixíssimo. Eu vou fazer, para cada ponto de base, um ponto baixíssimo. Aqui no quinto. No sexto ponto. E por último, no sétimo ponto, um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar aqui, uma, duas, três correntinhas. Espaço aqui de duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer aqui, sete pontos altos. Eu tenho cinco. Tenho seis. E sete pontos altos. Uma, duas, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Novamente, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, sete pontos altos. Eu tenho dois. Tenho aqui, três. Quatro. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são dez pontos altos. E vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer seis quadrados vazios. E aqui, vou trabalhar sete pontos altos. Eu tenho aqui, dois. Tenho três. Quatro. Cinco. Tenho seis. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar, são sete pontos altos. Trabalhei sete pontos altos. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou aqui, virar o meu trabalho. E vou trabalhar aqui, sete pontos altos. E eu estou aqui, dando início à carreira de número 196. Vou fazer aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Vou fazer aqui, quatro pontos altos. Eu tenho aqui, dois. Tenho três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, são cinco quadrados vazios. E vou fazer aqui, quatro pontos altos. Eu tenho aqui, dois, eu tenho três. E quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Pulo aqui, dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui, são dez pontos altos. Trabalhei dez pontos altos. Uma, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. No terceiro, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto. E trabalho um ponto alto. Trabalhei aqui, cinco quadrados vazios. E vou fazer sete pontos altos. Eu tenho dois. Tenho três. Três. Quatro. Tenho cinco. Seis. E aqui, por último, eu tenho sete pontos altos. Eu finalizei mais uma carreira. Vou virar o meu trabalho. Dar início a carreira de número 197. Volto no segundo ponto. Pegando aqui as duas alcinhas e fazendo um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu faço também um ponto baixíssimo. E trabalho para cada ponto de base, um ponto baixíssimo. Aqui, no sétimo ponto, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Espaço aqui de duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui sete pontos altos. Se eu tenho aqui cinco, eu tenho seis e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui. São 14 quadrados vazios. Então, trabalhei 14 quadrados vazios. Eu vou fazer aqui sete pontos altos. Eu tenho aqui dois, três, tenho quatro, cinco, seis e sete pontos altos. E eu finalizei mais uma carreira. E vou trabalhar aqui uma, duas, três correntinhas. Virar o meu trabalho. E dar início à carreira de número 198. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar sete pontos altos. Eu tenho três. Tenho aqui quatro. Tenho cinco. Cinco, seis e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Novamente, uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui 14 quadrados vazios. Trabalhei 14 quadrados vazios. Eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto também. Eu vou trabalhar aqui. São sete pontos altos. Eu vou aqui virar o meu trabalho. E dar início à carreira de número 199. Volto aqui no segundo ponto com um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar aqui para cada ponto de base um ponto baixíssimo. Estou no quinto ponto. No sexto ponto e por último, no sétimo ponto, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Espaço aqui de duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer aqui sete pontos altos. Eu tenho cinco, tenho seis e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, trabalho aqui um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar dez quadrados vazios. E vou fazer aqui, são sete pontos altos. Eu tenho aqui dois. Eu tenho três. Quatro. Tenho quatro. Cinco. Tenho aqui seis. e sete pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou aqui virar o meu trabalho. Dar início à carreira de número 200. No próximo ponto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto também. E vou trabalhar sete pontos com as correntinhas. E eu tenho três. Quatro. Cinco. Seis. e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Eu vou no próximo ponto. Eu trabalho um ponto alto. Vou trabalhar aqui. São dez quadrados vazios. Então, trabalhei aqui dez quadrados vazios. Eu vou fazer. São sete pontos altos. Eu tenho dois. Três. Quatro. Tenho aqui cinco. Tenho seis. E por último aqui, eu trabalho aqui sete pontos altos. Eu vou virar o meu trabalho. Dar início à carreira de número 200. Eu volto no segundo ponto com ponto baixíssimo. E vou trabalhando para cada ponto de base, um ponto baixíssimo. E no sexto ponto. E no sétimo ponto, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou trabalhar aqui sete pontos altos. Eu tenho dois. Eu tenho aqui três. Tenho quatro. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar seis quadrados vazios. E vou trabalhar aqui sete pontos altos. Eu tenho dois. Três. Tenho aqui quatro. Tenho cinco. Seis. E sete pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Dar início à carreira de número 200 e dois. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou fazer aqui sete pontos com as correntinhas. E eu tenho aqui três. Quatro. Tenho cinco. Seis. E sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui seis quadrados vazios. E vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Sete pontos altos. Eu tenho dois. Três. Tenho quatro. Cinco. Tenho aqui seis. E por último, eu faço aqui o meu sete ponto alto. Trabalhei aqui o meu sétimo ponto alto. Vou aqui virar o meu trabalho. E vou dar início à carreira de número 203. Volto no segundo ponto, pegando duas alcinhas e fazendo um ponto baixíssimo. No segundo ponto também, no terceiro ponto, eu trabalho para cada ponto de base um ponto baixíssimo. Mais uma diminuição que já estamos aí bem adaptado. E aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer sete pontos altos. Eu tenho dois, três, tenho aqui quatro, cinco, eu tenho seis e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. Eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui sete pontos altos. Eu tenho dois, três, tenho aqui quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Se eu vou aqui virar o meu trabalho, vou dar início à carreira de número 204. Vou, perdão, aqui, ó. Vou trabalhar aqui, trabalhei sete pontos altos. E eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. E agora sim, vou virar o meu trabalho e dar início à carreira de número 204. Vou fazer aqui sete pontos altos. Eu tenho dois, tenho três, tenho aqui quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo ponto, eu trabalho aqui um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui sete pontos altos. Trabalhei aqui sete pontos altos. E eu vou aqui virar o meu trabalho. Dar início aqui à penúltima carreira desta linda peça. Volto no segundo ponto com um ponto baixíssimo. No terceiro ponto também, eu trabalho aqui para cada ponto de base um ponto baixíssimo. Aqui no sexto ponto. E no sétimo ponto também um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. E vou trabalhar aqui sete pontos altos. Eu tenho dois, tenho três, tenho aqui quatro, tenho cinco, seis e sete pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou aqui virar o meu trabalho. E vou trabalhar aqui sete pontos altos. Eu tenho aqui dois. Tenho três. Tenho aqui quatro. Tenho cinco. Seis. E por último aqui, eu trabalhei aqui sete pontos altos. E essa aqui é a última carreira. Eu finalizei aqui mais uma linda peça. Eu espero, inshallah, que você tenha gostado de trabalhar mais uma peça comigo. Eu espero aí em breve que eu voltei com um novo projeto. E eu vou estar aqui pedindo para você que gostou do meu trabalho, deixar um like. Para que se você puder compartilhar aí com aquela sua amiga e deixar um comentário. E você vai estar aí ajudando bastante no crescimento do canal. Ok? Salam!